Hoje eu começo o vlog aqui da casa da minha mãe, vou lavar ó, o caramba do Billy, ele pegou esse carro aqui já tem algum tempo, o carro é dele, ele tem minha moto, ele tem a moto dele, mas é assim né, tudo que é teu é meu, tudo que é teu é nosso, tudo que é nosso é nosso, aí eu vou dar um grau aqui no carro que eu tava falando pra ele ontem, eu falei amor, o carrinho tá velho, o carrinho tá sofrido, mas não é por causa disso que ele não precisa tomar um banho né, então eu vou dar um grau aqui no carro, eu aproveitei que eu tinha que vir aqui na casa da minha mãe pra lavar a frente, pra aguar as plantas, ela tá em viagem, graças a Deus a hora que eu tiver postado esse vídeo ela já vai ter voltado, porque assim, tá faltando um pedaço meu sem os dois aqui, não gosto, essa semana foi, ficou um buraco, então de qualquer maneira eu tinha que vir pra cá também, resolver algumas coisas da loja, aí já aproveitei e vim com o carro, o Billy poderia estar me ajudando, claro sim, com certeza, mas o Billy trabalha fora né gente, das 8 às 18 com a hora de almoço, vou aproveitar que eu tenho uma flexibilidade maior no meu dia, no meu tempo, vou aqui ó, dar aquele grau no carro. Eu trouxe o aspirador de lá de casa, tá cheio de coisa aqui dentro pra tirar, então eu vou começar aqui na labuta, eu trouxe minha câmera pequenininha, porque ela fica mais fácil pra gravar nessas horas, então bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ó como ficou limpinho, Billy paga eu, fi, ó, tá no grau agora, hein. Tô em casa dando um tempinho aqui no carro, ontem eu nem me preocupei em fazer janta pra deixar hoje pra eu almoçar, porque hoje eu vou receber almoço aqui em casa, lá da caixa de sabor, a hora que chegar eu mostro pra vocês. Gente, eu tô me achando a lavajeta ambulante, olha que a pintura do carrinho não tá a zero grau, mas olha, ficou bonitinho o bichinho, viu. Chegou nosso almoço, ó, meu e do Billy, aí veio tudo certinho embrulhado, talher, complementos, molhinho de salada, veio até balinha, sal. Tem vários tipos de prato, ó, pratos fitness, vegetarianos, enfim, tem várias opções aqui. Aqui tem as bebidas, o telefone pra você fazer seu pedido, e aqui ó, o endereço pra você poder ir lá comer, porque lá também tem self-service. Então agora vamos mandear, porque estamos com fominha, veio o suquinho, tudo bem? Então, vamos almoçar. O Billy pediu um executivo de carne, gente, olha isso aqui. Nossa, olha, eu abri aqui e chego d'água na boca. Nossa, que top. Hum, que delícia, veio até esse molhinho aqui, ó. Não, 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 não. Você coloca. Claramente, com certeza, eu pedi estrogonofe de frango. E olha, gente, que organizadinho. Serviu um suquinho aqui pra gente, gente. Gente, que estrogonofe sensacional. Muito, muito, muito gostoso. Real, assim. Eu já comi muito estrogonofe fora e me decepcionei, mas esse aqui tá muito top. A gente almoçou, o Billy já voltou pro trabalho e agora deu até uma preguicinha, assim, ó, depois de uma pratada. Muito obrigada, pessoal, da Caixa de Sabor. A comida tava sensacional. Com certeza eu vou pedir mais vezes. Também quero ir no self-service e eu falei pra vocês nesse vlog, né? Mas se eu não falei, eu vou reforçar, tem como ir almoçá-la também. Eu vou deixar o endereço, enfim, todas as informações pra vocês aqui de Rio Preto irem lá conhecer, porque, gente, vale muito a pena. Mas se você não tiver como ir, essa ideia deles mandarem o box, sabe? Tem, tipo, variados tipos de refeição com preço que não tem, não tem esse preço. Sensacional. Comida show. Aqui tem um folder com mais informações deles, ó. E o que eu achei legal também é que essas caixinhas aqui, elas podem ir ao micro-ondas. Então, se vocês precisarem esquentar depois, ou se você começou um pouquinho e quiser esquentar na janta, tem como você colocar no micro-ondas. Aqui tem mais vantagens, ó, de pedir a sua caixinha. Olha que maravilha. Gente, parei agora aqui pra falar com vocês. Eu recebi uma ligação do pessoal que faz o controle, acho que da franquia, da Caixa de Sabor, me pedindo um feedback de como foi a entrega, como foi a refeição, como é que tava tudo. Enfim, achei super atencioso da parte deles. É uma coisa que, pelo menos eu, sinto que falta muito, assim, em algumas empresas, que é a questão da gestão do atendimento, que aqui em Rio Preto, pelo menos tem um lugar que você ia te dar vontade de sair assim que você pisa dentro do lugar. Mas, enfim, tô fazendo essa ressalva aqui porque eu recebi a ligação e foi no momento que eu tava, assim, ó, no ápice do ódio, do ódio, do ódio. Hoje eu saí à tarde, resolvi um monte de coisa, tive um problema muito sério. Pena que tem coisa que a gente não deve colocar na internet, né, mas tudo bem. Eu tô respirando fundo, já resolvi várias coisas agora à tarde, tinha que resolver algumas coisas de médico também. Aí voltei, sentei aqui no computador e tava resolvendo outro pepino, que tem dia que parece que eles vêm picadinho, né, os pepinos. Misericórdia! Agora à noite eu vou sair com a minha irmã, então já já eu tenho que me arrumar. Enfim, comecei o vlog, assim, na maior empolgação, aí foi pra cima, foi pra baixo, subiu, desceu. Mas a gente não pode desanimar, vamos que vamos. Pra alegrar meu dia é só abrir a página dos comentários aqui do YouTube, gente. Nossa, é minha parte preferida de postar vídeos. Sem dúvida, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim. Quando eu posto o vídeo eu fico nem doida já atualizando a página de comentários, porque eu amo ver os comentários de vocês, amo interagir por aqui, pelo Instagram, enfim. Muito obrigada por todo o carinho, sempre você, muito, muito grata. Gente, eu tô falando que hoje, hoje o dia, misericórdia, tá atropelado. Me arrumei voando, só peguei meu documento no meu cartão, coloquei um vestidinho preto, que inclusive eu comprei no braço. Depois eu vou tentar mostrar pra vocês com mais calma, que agora eu tô com muita, muita pressa. Preciso sair pra dirigir com calma, então eu vou sair com a minha irmã agora à noite, acho que eu falei pra vocês. E é isso, deixa eu correr que eu tô com pressa. Deixa eu aproveitar aqui a luz do corredor, ó, esse vestido aqui, coloquei uma sapatilha. Eu comprei no braço por 15 reais, 15 reais. Eu nem acreditei quando eu ouvi, não deu pra provar, mas aí eu comprei no tamanho que eu achava que ia me servir. Tô em casa, agora eu vou explicar pra vocês com mais calma. Eu fui ver uma apresentação da minha sobrinha com a minha irmã, agora eu acabei de chegar. Deixa eu mostrar direito a minha roupa pra vocês. Esse vestidinho, gente, eu comprei no dia que eu fui pro braço de bate-volta com a minha irmã e com a minha mãe. A gente tava passeando lá praticamente na hora de ir embora já, então eu não vou saber falar pra vocês exatamente o nome da loja, porque eu vi numa arara assim, eu entrei, aí eu vi 15 reais, é isso mesmo? Aí sabe quando você fica meio desconfiada assim, que é oferta demais, o Santos confia? Aí eu falei, moça, é 15 reais esse vestido aqui mesmo? Meu filho falou 15 reais, pois bem, aqui estou com ele, ó. É um vestidinho preto básico, aí ele tem uns bolsinhos do lado. Ah, eu queria ter um espelho decente pra poder mostrar pra vocês direito, mas meu espelho, nada, gente, é a mesma coisa. Como eu mostrei pra vocês, ó, ele tem umas aplicações aqui na lateral, aí tinha nude, goiaba e preto, se eu não me engano. Aí eu comprei esse aqui. Gente, precisa de explicações? Foi 15 reais. Agora eu vou ajeitar uma comidinha bem rápida, o Billy tá na rua, tá pra chegar também, então eu vou aproveitar e agilizar alguma coisinha ali na cozinha. Fiz aqui um molho com carne moída, temperei com cebola, alho, chimichu e sal, bem gostoso, mas fiz super rápido. Aqui eu cozinhei mandioquinha no vapor, eu deixei ela cozinhar bem, 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 pra ficar bem molinha mesmo, porque eu vou amassar, fazer tipo um purêzinho. Aqui a gente costuma chamar de mandioquinha, mas eu sei que muda de região pra região, tem lugar que chama batata baroa, tem gente que chama de aipim, não sei das quantas, mas enfim. Mandioquinha aqui é aquela, parece um aipimzinho, só que bem pequenininho, uma mandioquinha, só que bem pequenininha. Se vocês nunca provaram, vale muito a pena provar, ela é muito saborosa mesmo, tem um gosto, gente. Olha, inexplicável, mandioquinha é muito amor. Aqui, ó, amassei bem ela, adorei uma cebola aqui no fundinho da panela, coloquei aqui no fogo, Aí dei uma mexida e desliguei a panela, e tem bastante cebola, gente, porque eu e o Billy amamos cebola, mas se você preferir, você nem coloca, eu vou colocar bem pouquinho. O leite aqui de casa acabou, então eu vou colocar aqui, ó, uma colher de cream cheese, o fogo tá desligado, tá? Eu salpiquei também um pouquinho de sal, e como ele é amarelinho, você pode colocar safrão também. O Billy não curte muito, então eu não vou colocar, apesar de que não muda muito o gosto, nem nada, mas ele se sente estranho depois de comer a safrão, então eu não vou colocar. Já mexi tudo aqui, liguei o fogo só um pouquinho, e gente, pode ser que a cara não esteja das melhores, mas esse aqui tem um gosto. Maravilhoso, sensacional, aquele molhinho de carne moída fica show demais. Montei aqui meu pratinho, também gosto de fazer esse purê um pouquinho mais firme, aí eu coloco assim um fundinho do refratário com o purê, aí coloco o molhinho de carne moída no meio, cubro com mais purê, jogo um queijinho enralado por cima, leva pro forno, misericórdia. As pessoas chegam a suspirar, e agora vamos comer, né? Bom dia, hoje já é sexta-feira, ai meu Deus, hoje tem jogo. Misericórdia, eu tô aqui preparada pros comentários do Instagram, então se você não me segue por lá, aproveita, vai lá me seguir, o link tá aqui na descrição do vídeo. Boa sexta-feira pra vocês, vou editar esse vídeo rapidinho que eu quero postar ele agora cedo, porque né, não vou concorrer com o jogo à tarde. Quem sou eu? Na verdade eu tava com a ideia de nem postar vídeo, deixar pra postar no sábado, mas não vou falhar com o compromisso aqui do canal, então se inscreve por aqui, se você ainda não tiver inscrita ou inscrito, deixa aquele like pra mim. Um beijo pra vocês, e até a próxima. Tchau. Tchau.